São seis da manhã aqui em Petrolina, no interior de Pernambuco, e este é o famoso Rio São Francisco, o Velho Chico, também conhecido como o Rio da Integração Nacional. São 2.700 quilômetros da Nascente, na Serra da Canastra, em Minas Gerais, até a Foz, na divisa entre os estados de Sergipe e Alagoas. É este rio que está transformando o Nordeste a partir do projeto de integração do Rio São Francisco, que vai ser visitado nesta sexta-feira pela presidenta Dilma Rousseff em Cabrobó, que fica também aqui em Pernambuco, a quase 600 quilômetros da capital Recife. A presidenta Dilma Rousseff vai visitar a obra, que vai ter a primeira estação de bombeamento no eixo norte, enchendo dois reservatórios, o reservatório de Tucutu e o reservatório de Terra Nova. A equipe da NBR já está aqui em Petrolina, se dirigindo para Cabrobó para fazer esta cobertura do projeto de integração do Rio São Francisco.